Pra onde você tá me levando? Isso não tem graça Isso é pra vocês aprenderem a não me atrapalhar Essa não, isso é bedrock, não me deixe aqui Tem que ter um jeito de sair daqui, eu não posso ficar aqui pra sempre Olha, o chão não é feito de bedrock, ele é de areia Então eu posso cavar pra baixo até encontrar a saída Alguém me tira daqui, socorro Peraí, isso foi o Utsu? Eu acho que ele tá preso aqui também Ai, essa doeu Cadre, é você? O som tá vindo dali Essa não, Utsu também tá preso em um caixão, deixa eu abrir aqui Nossa, valeu Cadre, você me salvou Como que você veio parar aqui? Um vilão misterioso enterrou quase todo mundo por aqui Por sorte, ele deixou cair esse livro quando foi me enterrar Essa é a lista de quem foi enterrado Se você quiser salvar mais gente, você precisa descer ainda mais Ai, tá bom, fica aqui até eu encontrar um jeito de sair Eu vou salvar os outros Ah, minha fome daqui a pouco vai chegar no máximo E eu vou começar a tomar dano Eu mesmo preciso sair daqui logo Cava logo? Eu preciso salvar todo mundo Ai, eu vou cair assim toda hora? Isso parece ser uma floresta embaixo da caverna Deixa eu ver se tem alguém aqui Oi, tem alguém aqui? Pode, tem que ter você querido Eu fui querendo mesmo Calma aí, eu vou te salvar O foguinho tá mais pra baixo Então eu vou cavar e chego nele Essa não, isso é pedra Vai demorar muito pra eu quebrar com a mão Já sei, eu vou usar madeira por aqui pra fazer uma picareta Calma foguinho, eu tô chegando Ah não, ele me deixou pra morrer É isso, ele nunca gostou de mim Eu vou pegar madeira dessa árvore pra fazer uma picareta de madeira Pronto, agora é só fazer uma crafting table E agora eu já consigo ter a minha primeira picareta Aí, foi, agora é hora de salvar o foguinho O caso me deixou aqui pra sempre Ele me odeia Eu sempre soube disso Foguinho Ele nunca me amou Como pode deixar um menino tão bonitinho como eu Ficar preso aqui nesse caixão escuro Foguinho, eu já te salvei Quê? Cadres, você me salvou Foguinho, por que você tá tomando dano? Essa não Eu tô tomando dano de fome Eu preciso achar alguma coisa pro foguinho comer Deve ter alguma coisa por aqui Ali, tem umas trutinhas vermelhas Isso já vai ajudar o foguinho Vem logo, Cadres Eu só tenho quatro corações Cheguei, agora come isso logo Ufa, essa foi por pouco Foi, agora eu preciso continuar descendo pra salvar os outros Tá bom, depois a gente se encontra Tchau Pelo menos essa vez eu caí na água Mas isso foi o latido do lobinho Eu preciso salvar ele Eu tenho que tomar cuidado com essas pedras pontudas antes Se eu cair em uma delas Eu não vou conseguir sair nunca Tá, eu tô quase chegando no final e... Consegui passar por elas Agora é só encontrar o lobinho O latido dele veio de lá de baixo O problema é que não tem como passar por esse buraco Já sei, eu vou descer nesse carrinho pra chegar do outro lado Lá vou eu Mas essa não Eu preciso trocar o lado do trilho É só puxar a alavanca Nossa, essa foi por pouco Calma lobinho, eu vim te salvar Agora você tá salvo Eu não sei quem tá fazendo isso Mas eu vou descobrir Ele prendeu até o meu cachorro Você vem comigo Vamos salvar os outros Ai, eu achei que eu ia cair na poça de água de novo Mas pera, isso daqui parece uma masmorra Será que tem alguém por aqui? Pera, eu conheço esse cheiro Eu fui do do Cadris Será que ele veio me salvar? Cadris, eu tô aqui, eu tô aqui Nossa, como que ela sabe que eu tô aqui? Deve ser pelo meu perfume super cheiroso Espera, ela tá presa por ali E essa não Aquilo é um spawner de esqueletos O que eu faço agora? Ai, a Ana tá presa do outro lado Mas se eu passar, os esqueletos vão me atacar com flechas Nossa, o lobinho pulou nos esqueletos Ah, ele tem umas tochas Eu vou pegar elas pra desativar o spawner Agora é só colocar aqui em cima E assim eles não vão mais nascer Nossa, boa lobinho Você mandou muito bem Ei, você esqueceu de me salvar? Eita, eu já tô indo Pronto, eu te salvei É, mas não vai achar do que você é um herói não Eu poderia ter saído daqui sozinha Ah, sei, sei Lobinho, o que que foi? Nossa, eu não tinha visto esse baú Valeu, lobinho Deixa eu ver o que que tem nele Uma picareta de ferro Ela vai me ajudar a encontrar os outros Fica aí, Ana Quando eu arranjar uma saída, eu volto Tá bom Mas eu vou ficar aqui porque eu quero E não, por que você botou? Ah, que barulheira é essa? Parece que tem água aqui embaixo Nossa, o que que é isso? Essa caverna tá cheia de água Deixa eu ver o que que tem aqui embaixo Essa não tem alguém preso aqui embaixo da água Eu preciso tirar ele de lá Ai, meu ar tá acabando Não vai dar tempo de eu chegar lá embaixo Eu preciso pensar em algum outro jeito Deixa eu ver se tem alguma coisa embaixo da água Pera, o que que é aquilo? Ah, aquilo é um aqueduto Isso vai me deixar respirar embaixo da água O problema é que ele tá quebrado Eu preciso dar um jeito nele Ali tem uns blocos do oceano Vai servir pra eu consertar o aqueduto Só tenho que quebrar esses blocos aqui Pronto Já peguei bloco suficiente Agora eu preciso consertar o aqueduto Eu só preciso fechar essas linhas de bloco Bem aqui Ai, o meu oxigênio tá acabando Eu preciso terminar isso logo Foi Agora eu consigo respirar embaixo da água Pra salvar quem tá enterrado Filho, você me salvou Foi bem difícil, mas eu consegui Mas peraí Você voltou na escola hoje? Mãe, eu também tô enterrado aqui Não importa Quando você chegar em casa Vai ficar de castigo Ai, tá bom Agora eu tenho que salvar os meus outros amigos Vai lá Mas volta aqui depois, hein Que? Isso é gelo? Que caverna mais doida Eu tô chegando no gelo Ai, tá ficando frio Será que tem alguém enterrado aqui também? Peraí Isso é a voz do Cadres Cadres, eu tô congelando O meu pai, ele tá por aqui Eu escutei ele Oi, pai Eu vim aqui te salvar Ai, meu Deus Socorro Ué O Cadres tá falando socorro? Ele tem que me salvar Sai de mim, urso Eu não sou um peixe, não Pronto Comigo aqui em cima Ele não vai mais conseguir me pegar Mas de todo jeito Eu preciso descer aqui logo O meu pai vai congelar aqui de frio Se ele ficar lá muito tempo O que que eu faço? O que que eu faço? Eu acho que eu tive uma ideia Vamos fazer uma vara de pescas Com essa linha aqui Que eu peguei no baú da masmorra Agora coloco os gravetos E a linha aqui Pronto E agora que eu tenho essa vara de pesca Eu vou conseguir pescar alguns peixes Pra distrair o urso Eu só preciso jogar na direção do lago E... Acertei! Agora eu só preciso esperar Algum peixe chegar perto Olha, peguei alguma coisa Consegui um peixe E isso já vai servir Cadres Tá muito frio aqui Essa não Meu pai não vai aguentar muito tempo Eu preciso resolver isso logo Ai, urso Não é isso que você quer, hein? Então pega! Boa, deu certo Essa é a minha hora de salvar o meu pai Pai, aguenta firme Essa não Meu pai tá começando a ficar azul De tanto frio Eu preciso tirar ele daqui Ai, ai Ele tá muito gelado Como que eu vou esquentar ele agora? Pensa, pensa Já sei Eu vou dar vários tapas nele Até ele ficar quente de novo Toma, toma Eu voltei Eba! Volta logo, pai Você não pode acabar assim Cadres Eu já voltei ao normal, Cadres Eu até escuto ele falando comigo Pai, você voltou? É sério que você me aqueceu batendo em mim? É que eu descobri que tapa esquenta na aula de física Mas agora me dá licença Eu tenho que continuar salvando os outros Falta muito pouco pra conseguir salvar todo mundo Mas, nossa, que cheiro é esse? Eu tô saindo do gelo e agora indo pro esgoto Ah, o quê? Eu tô quicando em um bloco de slime Isso até que é divertido Essa caverna aqui parece ser toda de slime Cadres, socorro, eu tô presa aqui Calma, Bela Eu vou te salvar Ah, que barulho é esse? Ai, são slimes Eu preciso vencer eles pra salvar a Bela Ai, esse pegou pesado Eu tenho que usar essa picareta pra conseguir matar esses slimes Toma essa, slime bobão Essa não O slime se dividiu Eu preciso tomar mais cuidado ainda agora Toma essa E essa Ufa, essa me cansou Cadres, vem me salvar logo Ah, sim, eu tô indo Pera, como é que eu vou chegar lá em cima de um jeito rápido? Já sei Eu vou subir naquela parte de cima e me jogar no bloco de slime Assim eu vou chegar do outro lado em um pulo só É só subir aqui e ficar bem na pontinha E eu espero que isso dê certo 3, 2, 1 Já Consegui Eu sou muito inteligente pra pensar nisso sozinho Pode parar de ficar se achando e vem me salvar logo Ai, tá bom Não pode fazer nada também Mas, ué, Bela Cadê você? Eu tô embaixo desse bloco de pedra Me tira logo daqui que eu tô ficando sem ar Tá bom Aguenta só mais um pouquinho Tá quase lá e... Foi Agora você tá livre Valeu, Cadres Você foi demais Não precisa agradecer Agora, como é que a gente sai daqui? Eu não sei ainda Tá todo mundo esperando eu achar uma saída Mas, pelo menos, só falta mais uma pessoa pra eu salvar Boa sorte Eu vou ficar aqui esperando Valeu Peraí Aquilo é um portal? Deve ser a saída dessa caverna esquisita Essa é a hora de dar o fora daqui E olha Ali é a última pessoa enterrada É a hora de salvar ela Ai, mas esses places estão prontos pra me atacar Preciso usar esses pilares pra me proteger Olha Eles pararam de atirar É a minha hora Agora é só esperar eles atirarem de novo Olha, bom Eles pararam mais uma vez Eu vou continuar até chegar no final Mas, quem será que tá aqui? Onde é que eu tô? Eu achei que ainda tava na hora da soneca Você tava enterrada assim como todo mundo E eu vim aqui pra te salvar Ah, sim Eu sei como resolver Sério? Como? Eu tenho um dispositivo que vai trazer todo mundo pra cá só num clique Mas isso vai demorar Volta pro mundo normal e descobre quem fez isso com a gente Tá bom Eu vou lá agora mesmo Cadê esse vilão? Eu preciso encontrar ele Ai, ele tá cavando mais buracos pra enterrar mais pessoas Vou parar ele agora mesmo Ei, parado aí Por que você fez isso com toda a vila? Você não sabe que foi difícil salvar todo mundo? Eu posso explicar Eu juro Então pode explicar Mas se eu achar ruim Eu vou te jogar nesse buraco e te prender pra sempre Eu odeio o barulho Eu moro naquela casa bem ali Toda hora vocês brincavam perto da minha casa E eu ficava irritado Então prendi todo mundo pra ter paz É, eu falei que eu ia te jogar se a desculpa fosse ruim Calma, calma Não faz isso Era só uma brincadeira Tchauzinho